Oi gente, eu sou a Mari do canal Mari Receitas. Hoje vamos preparar uma parmegiana. Então aqui eu tenho 1 kg de carne molida, 1 pimentão picado, 2 cebolas picadas, 4 dentes de alho picado. Agora eu vou colocar mais um tempero seco, vou usar o chimichurri. Um pouquinho de páprica, esses temperos aqui a gosto. Vou colocar 2 colheres de sopa de azeite de oliva. 2 ovos, 2 colheres de sopa de aveia em flocos. Vamos misturar tudo isso aqui. Agora vamos acrescentar um pouco de sal, sal também a gosto. Um pouquinho de pimenta do reino e cheiro verde. Eu estou usando coentra, você pode usar cebolinha, o que você desejar. Misturar tudo isso. Então eu estou aqui com a Marinex, ó. Se você não tem assim de vidro, você pode botar naquelas formas que a gente assa bolo. Aquelas formas redondas, que não tem a furo central. É de alumínio, sem problema. Eu vou colocar e vou acertar. Ó gente, eu estou nivelando ela aqui, ó. Então gente, aqui agora eu tenho 2 tomates picados. Eu tirei a semente. Vou temperar aqui, ó, com um pouquinho de sal. Vamos colocar mussarela. Até cobrir. Vou levar para o forno. 200 graus, de 35 a 40 minutos. Vai depender do forno de cada um. Assadinho. Demorou mais de 45 minutos. Agora eu vou cortar um pedacinho aqui para vocês verem. Olha só que maravilha. Olha só. Então, quem gostar, aquele que ainda não é inscrito, se inscreva. Se assim você sentir no seu coração. Aperte o sininho. Compartilhe. Para que com isso venha assim ajudar o nosso canal. E vai me ajudar muito, muito mesmo. O Senhor Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.